Salve, salve, rapaziada, eu sou alemão, esse é o canal Quilometrados e, mano, esse não é o jogo nenhum, esse aqui, mano, é o vídeo de apresentação do novo jogo e, mano, falando aí de uma surpresa que eu vou fazer pra vocês, né, afinal, mano, batemos aí uma cota de 1.500 inscritos, mano, agora no... Foi ontem, acho, né, mano, eu não vi direito, mas enfim, né, mano, o canal tá com dois meses e sete dias de vida, mano, esse canal aqui de games, né, molecada, é... Bom, mano, eu tô fazendo um sistema de luz aqui e de refrigeração, mano, deixa eu até fechar aqui, velho, porque eu não sei se vai dar um contraste aqui, mano, e vou explicar pra vocês como é que vai funcionar, mano, deixa eu ver se... Bom, vamos ver se as luzes ficaram boas, porque vocês viram no último vídeo aí, mano, o pessoal tava instalando os bandes de luz aqui do estúdio, né, mano, e, velho, ficou zoadão, né, mano, o vídeo ficou, tá ligado, tava com a janela aberta e sem iluminação nenhuma Mas enfim, vamos que vamos aqui pro... pro que interessa, né, mano, é... rapaziada, eu, mano, eu não sou youtuber, primeira coisa, né, mano, eu não monetizei o canal ainda, ainda não, né, mano, eu nem quero monetizar eles Ele por quê? É... porque eu não quero, mano, é... pode ver, velho, não peço doação, não peço, mano, é... like, não peço, mano, é... cago e ando pra dislike, velho, como eu já disse aí, porque, mano, eu não sou youtuber e o dislike, velho, né, é... Uma ferramenta que o YouTube fez pra você denunciar conteúdo impróprio, mano, eu já falei isso muito nos meus vídeos, mano, e aí eu vejo os molequinhos, né, os bosta, mimado, é... vindo dar dislike nos vídeos, mano, cê tá tendo um conteúdo gratuito, mano, onde o cara vai e ele, mano, se ele tiver falando um bagulho, se eu tiver falando um bagulho aqui, mano, vai zoar seu PC, beleza, mete o dedão no dislike lá e denuncia, porque, mano, aquele vídeo tem que sair do ar Agora, cê tá trazendo um conteúdo gratuito, mano, de uma gameplay, disponibilizando mod, mano, e tem os retardados que vai lá e eu não gostei do vídeo, né, mano, ó, na moral, né, velho, esses daí, mano, é... Se você tiver vendo esse vídeo, meu brother, né, é... Esteja sabendo que você tá fora do sorteio, mano, porque se você ganhar, meu brother, hoje em dia, mano, pra internet a gente tem uma ferramenta que a gente sabe quem é os trollzinhos e quem não é, mano, então, é aquilo, se você ganhar, mano, eu faço outro sorteio, tio, mas você não vai... Mano, mas pra você eu não dou um game, mano, demorou? É aquilo, velho, cresça, mano, e assim, evolua, mano, porque aqui você tem um conteúdo gratuito, você assiste o canal se você quiser, você inscreve, se inscreve no canal que você quiser, mano, tá ligado? E a gente tem mais esforço pra fazer e a gente investe, porque quando você tá gravando um jogo, né, por exemplo, com duas câmeras, mano, e é assim, ó, o jogo é pesado, como o My Summer Car, que não é um jogo pesado, mas é mal otimizado, eu, quando eu não tô gravando, o jogo é liso, 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 mano, é top! A gente montou uma máquina igualzinha do GQ, aí o GQ me passou as configurações, eu montei a máquina, e o jogo pra jogar sem gravar, mano, é da hora, né, sem contar, velho, que é aquilo. A gente tenta trazer um entretenimento legal, por quê? Porque, mano, o que me alegra o dia é pegar de manhã e ver um monte de mensagem da galera e pá, mano, pode ver que eu não deixo de mandar os salves, eu não deixo de interagir com vocês, né, mano, porque eu faço uma questão, velho, desse bagulho de tá, mano, é o que me diverte, velho, Meu dinheiro não vem do YouTube, mano, tá ligado? Eu não sou pago pelo YouTube, é assim, ó, mano, veio com cobrança, né, mano, veio, ah, velho, veio querer, mano, dá uma de xereta no, 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 mano, querer, ó, opiniões a gente aceita, é lógico, sempre aceita, mas, mano, vem querer mandar aqui não, meu brother, vai lá nos canal grande, mano, né, e aí vocês tentam, velho, ó, o bando de trolls, né, mano, essa, essa, essa parte é pros trollzinhos, Pros, pros menininhos aqui, eu quero isso, eu quero aquilo, ó, mano, vai lá nos canal grande e tenta, mano, tenta, espera uma resposta, velho, espera um salve, né, mano, vai lá e mandem alguma coisa, mano, aqui, velho, não é diferente, e eu não sou YouTuber, mano, diferente dos caras, eu não sou YouTuber, o meu, o meu, o meu, o meu canal não é monetizado, não será monetizado, e quando o YouTube começar, mano, a colocar vídeo, nem que eu monte outro canal, mano, quando ele começar a colocar propaganda nos vídeos, nem que eu monte outro canal, mano, assim, ó, eu quero que vocês assistam os vídeos de ponta a ponta lisinho, beleza, não vou demorar muito, o sorteio, molecada, eu vou dar pra vocês, mano, infelizmente, pra quem ganhar vai ter que ter o computador, né, mano, é, mas eu vou dar o Forza Horizon 4, mano, só que o pacote, o prêmio completo com todas as DLCs, mano, é, pela Microsoft, beleza, vou tá mostrando o jogo aqui, e no meio do, do, da demonstração, eu vou falar como que você faz pra participar do sorteio, beleza, beleza, isso era uma coisa, mano, é, outras coisas, outra coisa que eu ia falar, né, mano, todos os vídeos são em Full HD, mano, a galera, a galera fala da qualidade dos vídeos, mas você tem que mudar no YouTube, às vezes não vai automático, eu tenho três meses de PC, mano, três, quatro meses de PC, é, criei esse canal, né, por causa do, 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 do My Summer Car, Winter, né, barra Winter Car, que foi onde eu conheci, né, o Ronaldinho, foi onde eu, mano, conheci uma galera da hora, o Chrome, né, mano, o GQ, velho, aí, mano, nessas daí de jogatina e tal, né, mano, é, acabei entrando pros insanos, então, mano, os caras são muito da hora, velho, cê é louco, não saio dos insanos, né, mano, mano, os caras são gente boa, não tem rixinha, não tem rivalidade, né, mano, eu gosto muito dos caras, eu só não interajo muito na página do Discord, velho, porque eu não tenho tempo, né, mano, eu tenho oficina pra criar, pra cuidar, mano, e tem um comércio também que eu não divulgo aqui no canal, pode ver, eu não faço propaganda dos meus bagulhos, tá ligado, mas aquilo, mano, eu, eu me preocupo com a minha oficina, me preocupo com a minha loja e assim, ó, é, em relação ao canal, aqui é meu hobby, é meu divertimento, mano, se for pra ter dor de cabeça, né, velho, ó, os trozinhos, mano, pode ver que eu dou banho, velho, é daquele jeito, né, mano, inclusive, eu não sei se vocês sabem também, mas tem uma forma, né, mano, de você bloquear o usuário da, o usuário da conta pra, 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 pode ver que a gente faz os mods, né, no, a gente faz os mods pelo, pela, pela beta, né, mano, por quê? Porque pra você ter acesso, mano, você tem que ter o jogo da Steam, certo? Então, mano, e outra, né, velho, é diferente fazer um mod pela beta do que fazer um mod, por enquanto eu só manjo, a gente só tá manjando fazendo a beta, mano, então a gente tá criando os mods aí, tá soltando, porém, eles funcionam na beta experimental, mano, que é o jogo pelo Steam, logo menos, mano, a gente vai arrumar um jeito, a gente tá começando com o bug de mod, mas a gente vai arrumar um jeito de, de ir, e eu não sei se vocês sabem, mano, mas aí, se você pega, né, por exemplo, mano, o, o, o Dustman, né, o Dustman, mano, é assim, ó, se você, mano, é, divulga o, o Dustman, por exemplo, num canal seu, e o cara, né, o Flato, por exemplo, não quer que você divulgue, você não vai, e você vai divulgar mesmo assim, ele te bloqueia, mano, você vai chegar, você vai chegar lá na hora do, de comprar o esse, mano, flertar, e vai aparecer uma mensagenzinha assim pra você, para de perder seu tempo, a mesma coisa os nossos mods, mano, entendeu, hoje em dia é tudo, mano, tem uma ferramenta, inclusive, eu vou falar isso até aqui pelo, pelo sorteio, mano, pra você que é trollzinho, pra você que é pá, mano, haterzinho, tá ligado, nem perde seu tempo fazendo passo a passo, mano, porque a gente tem uma, tem uma ferramenta do TubeBuddy, né, mano, é, que você baixa pra fazer sorteio, e você tem uma outra ferramenta, mano, que você consegue bloquear os troll, velho, então assim, ó, é, é, eu não faço questão de número de inscrito, eu bloqueio todos, mano, todos os trollzinho, eu vou dando bam, 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 tô até pra pegar, pra fazer uma limpeza aí, por quê, mano, porque eu não quero molequinho mimado, mano, falando bosta nos comentários, né, na hora de dar os salves, porque é a minha diversão, mano, e não a minha dor de cabeça, né, molecada, então, é aquilo, velho, tá com, quer comentário, comentário da hora, ou, o conteúdo é gratuito, mano, a gente investe na máquina, a gente grava aí os, os, os jogos lagadão, né, e o caramba, com a qualidade, mano, a gente perde, é uma queda aí de vinte, de vinte a trinta fps por, por gravação, por causa das câmeras, vocês podem ver aí que eu tô gravando agora com uma câmera só, porque pelo, pelo action, só dá pra usar uma câmera, e pelo OBS, mano, tá ficando muito lagado meus jogos, velho, porém, pelo action, eu tô tendo que, que, que editar os vídeos pelo Sony Vegas, e tô aprendendo, pode ver que, ó, os vídeos aí, tão ficando meio, né, mais ou menos, e tal, mas, mano, já falei demais, é, outro bagulho, mano, é, tava passando, né, na madrugada, pelas páginas dos sites russos aí, e, velho, a galera, mano, os caras, né, mano, é, Russian Mods, eles, eles, eles compartilharam um vídeo nosso, né, mano, o vídeo do, do dojão, né, que eu vou disponibilizar pra vocês, fica tranquilo, é, vou, vou, o, 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 o dolinho me jogou a bomba, agora eu vou, 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 vou pôr, né, mano, e assim, é, mano, trocando ideia, os caras, mano, os caras é zica, mano, os russos, velho, os caras são zica nos mods, velho, trocando ideia com eles, mano, se liga com o que os caras tão fazendo, velho, tá vendo, né, mano, esse GT500 aí, ó, mano, ó, parte de som, ó, mano, parte de, ó, o painel aqui, ó, tá vendo, parte de, essa foto ficou zoada, mano, tava num pedágio, mas essa foto ficou zoada, não dava, não dava pra ver direito aqui, ó, pode ver que tá lotado, mas o painel, mano, qualquer coisa eu pego uma foto e mostro pra vocês, olha o que os caras tão fazendo, esses russos, mano, os caras é louco, velho, ó, os caras é muito gente boa, mano, os caras é muito da hora, se liga no mod pro My Summer Car que vai sair, mano, no Russian, velho, mano, os VK, é, mano, os caras é da hora demais, se é louco, mano, eu pirei nisso aqui quando eu vi, eu falei, mano, eu falei, os caras, cês são foda, cês são demais mesmo, os caras são, mano, é assim, né, nos comentários eu não entendia nada, né, mano, mas a gente tem o Google tradutor aí e os caras manjam um pouco de inglês, então é da hora, mano, se é louco, velho, os russos, mano, aí, tá de parabéns, o Flatout, mano, tá de parabéns também, o Flatout é da hora demais, mas aí, já falei demais, né, mano, já enrolei demais aqui, deixa eu ver se não tem, ah, eu acho que eu falei do Full HD, mano, todos os vídeos são em Full HD, muda lá, mano, beleza, é, vou falar agora, vou apresentar o jogo pra vocês com as DLCs que vão vir, as casas que vão vir, mano, que você vai ter várias casas já, é, veio um monte de coisa desbloqueada, eu não joguei ainda, mas a gente vai ver junto aqui e, mano, é, outra coisa, eu vou falar no meio do vídeo como você faz pra participar, eu não peço like, eu não peço nada disso, porém, pra você participar desse, do, do concurso, no, do, do, do sorteio, mano, é a única forma que eu tenho de, de, de tá, de você tá entrando pro sorteio, entendeu, então eu não, não tô pedindo like nos vídeos, não tô pedindo, você dá o like se você gostar do vídeo, pra mim saber que o vídeo foi bom e o vídeo foi interessante, se você não gostar, você não dá, mano, eu não, eu não quero like se você não gostar do vídeo, então assiste o vídeo, fala assim, pô, esse vídeo ficou legal e aí eu sei o conteúdo que eu trago pra vocês e nos comentários vocês me falam, beleza, mas bora lá, vamos apresentar o game pra vocês, mano, vocês vão pirar, eu tava sem, mano, baixei agora, né, mano, eu tava sem, mas vocês vão pirar e eu, mano, pela gratificação aí de vocês, mano, pelo carinho que vocês têm aí por mim, né, mano, pelo, pelo meu conteúdo, velho, pelas mensagens, mano, eu parei, velho, de, 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 eu parei de acelerar carro, eu parei de fazer manobra de moto, eu, o meu, o meu hobby, velho, é gravar vídeo no YouTube, mano, então sempre que eu tenho tempo livre aqui, eu venho e faço um videozão e, velho, por ver que vocês estão gostando, vai, vou tá fazendo cada vez mais, mano, e quando eu ver que, que não tá sendo mais agradável o conteúdo, aí eu paro, mas por enquanto eu vejo que tá, que tá sendo bem legal, beleza? Vamos que vamos, bora lá, mano, vou mudar aqui pro action e bora lá que eu vou apresentar o, 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 com as DLCs, como funciona, eu não vou apresentar o força, porque vocês já conhecem, né, mano, mas eu vou mostrar as DLCs e vou explicar como faz o sorteio, bora pro vídeo, mano. Bom, rapaziada, caso vocês, é, dois carros novos adicionados por semana durante a primeira série, beleza? Bom, caso, caso o game não, não, no caso vocês já tenham o Forza Horizon 4, né, mano, ou, é, o jogo não suportou, o seu PC não suporte, mano, eu vou te dar uma lista de jogos e você escolhe um, Minecraft, tá? Ou melhor, velho, eu vou te dar uma lista, o vencedor aí, mano, ele vai ganhar uma lista de jogos aí e vai poder escolher aí entre o Minecraft, é, mano, State of the Key 2, jogos, são jogos muito loucos, né, pode ver que a gente ainda tá, mano, mano, eu tô ainda com, né, com, com o Fox, que a gente, que a gente pegou, vou mostrar, bom, meus brothers, seguinte, mano, é, aqui é a entrada do jogo, mano, a galera tá mexendo aqui, como eu disse pra vocês, né, a gente tá mudando o sistema de ar e, e de ventilação aqui do, do estúdio, mano, então, é, a gente tá sem internet, pode ver, ó, que eu tô sem internet aqui, mano, é, não vou conseguir tá mostrando o, 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 os packs completos pra vocês, né, mano, mas vou, mas vou tá conseguindo mostrar algumas coisas, seu computador não, não, não tem a, é, não suporta o jogo, né, mano, porque é um jogo pesado, é, vai tomar listinha de jogo aí pro vencedor, mano, você escolhe, eu peço pro meu técnico, né, que é o cara que faz a manutenção aqui do PC, ele vai tá instalando aí pelo Street View, tá, no seu computador, beleza, beleza, como que vamos, mano, quando vocês entrarem no jogo, vocês automaticamente, ó, tá tudo desativado aqui, porque a gente tá sem internet, mano, então, eu não sei como é que eu vou mostrar aí, puta, eu queria mostrar os, os, os carros todos aí, mas dá pra mostrar, mas eles não, eles não, eles não vêm como gratuitos, a gente tem que entrar no marketplace, vamos aqui pro super sorteios, mano, que eu nem fiz, velho, como você, não tinha quilometrado, mano, se você gostou do sorteio do Horizon, espere até você ver o super sorteio do Horizon, o mesmo princípio, mas você recebe três prêmios em vez de um, além de uma chance maior de ganhar algo muito específico, especial, beleza, vamos fazer outro, mano, é a primeira vez que eu tô fazendo, por isso que ela falou tudo isso aí, então, mano, é, eu deixei mais pra apresentar pra, ah, eu quero mustangão, velho, beleza, né, mano, então, quando você entrar no jogo, mano, automaticamente, você já vai ter aí, ó, é, você tem que fazer umas três, quatro corridas, tá ligado, calça de motoqueiro rosa, mano, ai, meu Deus do céu, viu, mano, é uns bagulho que não dá pra entender, mano, colete prateado, pelo menos uns 165 contos, né, mano, o jogo já vem com um pack de carros, mano, que você não vai querer mais carro, velho, tanto que, mano, eu vou mostrar pra vocês os carros aí que eu já baixei, mas como tá sem internet, mano, eu acho que só vai dar pra jogar, né, zero tiros restantes, vamos pro sorteio aqui, ó, esse aqui eu ganhei, porque a gente ganhou uma casa a mais, mano, lá em cima, eu vou mostrar a casa pra vocês, pelo modo drone, então, ah, blusa de lã creme, velho, minha nossa, como você vai ficar bem vestido assim, pode ir pra casa se trocar se quiser, ou então, se troque aqui mesmo no local do festival. É tudo que você quer, né, filha, ver o gordinho pelado, né, mano, então assim, ó, você chega na casa, velho, você já tem, você já vai ganhar uma, uma casa top na balada, mano, automaticamente, mano, boina de lantejoula, velho, tô vendo que ninguém vai nem querer se inscrever pra, 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 pra saber do, é louco, aí, ó, ó, mano, se subir o conto, eu ia ficar bravo, 170 tá bom, né, mano, bora, ah, mano, emote, mano, Quero ver esses passos de dança da próxima vez que você estiver no pódio, vá para casa se quiser praticar, ou experimentar alguns novos. Olha, dá pra ir pra casa praticar, mano, Oh, um S2000, mano, 2009, é isso aí, falou minha língua, velho, beleza, né, mano, aqui temos os carros, ó, Deixa eu, eu vou lembrando aqui, eu vou falando, mano, peraí, 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 eu quero ir nas DLCs, aqui, ó, início, voltar ao desktop, não, Então, é, bom, mano, vou bater em casa, aqui nos carros, onde estão os carros, aqui, ó, maestria de carros, não, isso aqui, não. Você pode usar seu ponto de habilidade aqui para desbloquear as maestrias de carro. Legal. Cada carro tem seu conjunto próprio, oferecendo benefícios e bônus exclusivos, mas pontos de habilidade podem ser gastos em qualquer carro que você possua. Legal, legal, mano, não quero, obrigado. Bom, milhão da fortuna, essa conta aqui, rapaziada, eu vou mudar ela, tá ligado, né, porque é uma conta bem antiga, desde quando eu tinha o Xbox, é, sei lá, que, sei lá, que, mano, 419, bom, beleza, centro de mensagens, mano, centro de mensagens, e você manter presentes. Ah, super sorteio VIP recebido, beleza, carro recebido, baixando, vamos ver se a internet voltou. Já foi. Bom, aqui, mano, eu vou anotar, vou marcar no mapa aqui, ó, a casa, mano, que vem, essa casa aqui, mano, essa casa é de 5 milhões, velho, é, tá vendo, benefício desbloqueável. Ela, mano, ela já tá desbloqueada, velho, porém, acho que a gente não vai conseguir, pode ver, ela tá desbloqueada já, a gente ganhou essa, esses sorteios, quando a gente entrou nessa casa, né, mano, ela veio de graça, ela vale 5 milhões no jogo, porém, vai vir no pack de vocês também, mano, caso vocês queiram porza, lógico, né, mano. É, vamos pra outra casa, então, vamos, onde que é, aqui, é aqui, né, é, vamos lá, mano, vamos lá que é o seguinte, eu não sei nem, mano, eu não sei nem no, no... Estou começando no jogo ainda, então, mano, não liga não, dê meia volta e retorne, demorou. Curva fechada à esquerda. Aqui contra a mão, mano, é verdade, velho, toda hora eu esqueço isso aqui também, mano, jogava muito força 3, porém, mano... Bora lá pra casa, eu vou mostrar pra vocês as novidades e vou explicar pra vocês como é que faz, mano, pra tá participando aí, pra tá concorrendo, pra não ter erro, né, pra não ter falhas, mano. Contra a luzinho de embreagem é louco, mano. Bora, toda hora eu esqueço da contramão, velho, aí passei, mano. Olha o volante, mano, pô, eu vou quebrar esse volante rapidão, mano, isso é louco. Você chegou ao destino. Legal, mano, vamos aqui, ó. Então, brothers, pra vocês participarem aí do sorteio, é muito fácil, é muito simples. É... Primeiro, né, mano, eu vou sortear um dos vídeos aí do canal, tá? Não vai ser um vídeo, mano, de lá de trás, velho, pode, ó, mano, tá tudo, velho, tá tudo desabilitado ainda, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu consigo mostrar, não consigo entrar neles agora, porque, ó, pode ver que tá com os preços. Mas, nas DLCs vão vir todos esses carros, ó, porque vai vir o pack de todas as DLCs, então, mano, puta, ontem eu andei nesse aqui, ó, puta, mano, eu andei nesse aqui, ó, de meio milhão. Velho, eu devia ter gravado, esse carro é sensacional, mano, isso é louco. Pena que a gente tá sem internet aí, não vou conseguir mostrar pra vocês agora. Mas, ó, o pacote do James Bond vai vir todos, tá? É... Enfim, mano, todas as DLCs vão vir aí dos carros. Aqui no... Tem a... Tem a... Como você está comprando... Comprando não, né? Pegando só. Os packs, o pack só do James Bond, eu não peguei nenhum ainda. E aqui dos Ronygans, tá? Eu peguei, mano, é... Essa daqui, ó, a Malu, por enquanto, não peguei as outras, né, mano? E o Mustangão aqui eu vou pegar, né? Porque, mano, tá ligado, né, velho? A gente já teve experiência com o Mustang na vida real e eu quero ter no jogo aqui também. É... Meus carros aqui, ó, minha coleção. Então tá aqui, mano, eu já tinha comprado aqui, ó, a I8 Roadster, né, mano? Porém, agora ela tá com preço, por quê? Eu vou abrir um aqui, ó, esse aqui, mano. Esse carro é uma DLC que você não comprou no Marketplace. Mentira, porque eu andei ontem com ele, mano. Então, é... Eu quero ir pro Marketplace, mas ele dá um... Contatando o servidor, mano. Não, mano, já comprei, tio. Bom, mano, enfim... É... Dá a deliciais que vai vir. Eu não sei, mano, eu não sei por quê, eu não sei o que tá acontecendo. Porém, mano, ó, gratuito, gratuito. Alguns, mano, continuam gratuitos. Porém, ó, muitos aqui, ó, foram perdidos, mano. Comprado, ó. E eu não comprei nenhum, mano, só coloquei. Comprado. Vocês tão vendo aqui, ó, que tá tudo como comprado, tá vendo, ó? Comprado, 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 velho. Os tão verdes, mano. É... Estão disponíveis. Esse aqui já tá disponível, ó. Fiesta. Mano, esse aqui também tá... Tá comprado, ó. Comprado. Ah, agora... Ah, agora acho que liberou, mano, ó. Não liberou nada. Alguns liberaram, outros não, mano. Mas, enfim, velhão. Vamos, vamos, vamos pro que interessa. É... Pra vocês estarem participando, é... Eu vou, eu vou ver com o... Com o servidor aqui da Microsoft o que aconteceu. Porque, mano, tá todos comprados, ó. Pode ver, velho. Tudo comprado, comprado, comprado. Tudo jogo que eu fui adicionando ontem. E, mano, tudo carros que eu fui adicionando ontem. Porém, né, mano, eu nem cheguei a testar, velho, ó. Agora os James Bond entraram. Aí, ó. Mano, tá muito louco esse bagulho, velho. Esse aqui não entrou ainda, não? Ah, mano. Queria dar... Eu queria mostrar esse carro pra vocês, mano. Então, brothers, ó. Pra vocês participarem do concurso, beleza? Vou mandar esse Civic Cupé aqui, eu vou falando, mano. Pra vocês participarem aí desse... Eu não quero, mano. Eu quero esse carro, essa cor mesmo. Pra tá participando, meus brothers, é muito fácil, é muito simples, mano. É... Legal. E aí, bora, bora. É muito fácil, é muito simples, mano. É... Vocês precisam ter dado o like no vídeo e comentado qualquer coisa, velho. No vídeo que eu selecionar, beleza? Eu vou escolher um vídeo, mano. Vai ser um vídeo aleatório. Eu não vou falar qual que vai ser, então, mano. Mas não vai ser um vídeo de muito, muito longa data, não. Já vou... Ó, pra deixar bem adiantado. Vai ser um vídeo desse ano aqui, mano. Então, desde os vídeos que eu soltei, a partir do dia primeiro, até o dia do sorteio, que vai ser, mano... Hoje é segunda. Pra dar tempo de todos os inscritos estarem vendo esse... Esse... Esse vídeo, mano. Eu vou soltar no domingo, eu vou soltar o sorteio. Fechou? Então, mano. É... Pra você tá participando. Vocês tem que ter dado o like e comentado qualquer coisa. Como no sorteio, mano. Anterior aí que a gente fez, mano. Eu fiz o sorteio já, né? Do... Do uma... JBL aqui no canal. Logo no começo, mano. No... No primeiro mês do canal. Nossa. Ficar é louco, hein, mano. Ah, esse volante não vai durar, mano. Será que dá pra olhar pros lados, mano? Ah, não. Esse aqui, ó. Olha quando você mexe no controle, mano. O volante buga, velho. Mas, ó. Vamos olhar pro lado aqui pelo controle. Quando você mexe no controle, o volante buga, mano. É lógico, né? Não dá pra ter tudo, né, mano? E, mano. A gente vai gravar o vídeo junto, lógico, né, mano? Vocês ganhando aí o Forza. A gente vai entrar no modo online e vamos gravar o vídeo junto. Eu quero mais de velocidade. Chegue com velocidade máxima na outra ponta que eu tô monitorando sua média no meu notebook. Vai, vai, vai. Você chegou ao destino. Puta, soltou o câmbio, mano. Tá louco. Esse jogo aqui vai fazer eu quebrar o volante, mano. Acho que voltando é mais fácil, né? Melhor. Voltando é melhor, né? Vai, que eu vou desbloquear essas ruas aqui também. Então, mano, deu pra entender? É assim, ó. Eu vou pegar um desses vídeos aí desde o dia primeiro, tá ligado? Até agora. Vou entrar, mano. Igualzinho o sorteio que eu fiz a outra vez, mano. Vou entrar. E pros haterzinhos aí de plantão? Desafiado para uma corrida roda a roda. Ó lá, mano. Quem me desafiou, mano? Eu tirei o nome dos caras, velho. Aquele mano ali? Demorou. Parar, mano. Tô gravando. Como é que eu aceito, mano? E aí, mano? Eu quero correr. Como é que eu aceito? Foge não, tisão. E aí, bora, mano? Vamos, tio. Ó, entrou, mano, no online, brother. Mano, acabou. A sexta marcha já tá 220 e já era, tio. É um carro de drift, né, mano? Deixa eu mudar a câmera aqui. Vamos ver se a gente não consegue jogar de fora. Vamos ver. Ó, o carro é muito louco, mano. A câmera de fora também sou meio nubizão, viu, mano? Eu gosto dessa aqui, ó. Não adianta. Eu gosto dessa, na verdade, né, mano? É que essa câmera aqui, pra quem tá jogando no volante, mano, é sensacional, velho. Pra quem tá assistindo, deve ser uma bosta, né, mano? Queria achar aqui, mano, uma rodovia que eu vi ontem. Mano, ela é grandona, velho. Mano, ela é grande a mannequinada, velho. Mano, ela é caminola, velho. O que é isso? Vou procurar ela aqui no... pelo controle, mano. Melhor, né? Animal. Olha, então... Gosta de áreas de velocidade? É, eu também. Montei mais delas por todo o Horizon. Talvez até consiga arranjar um prêmio pra você se passar por todas elas. Tá bom, então. Obrigado. Este é o painel de atividades. Você pode vir aqui para encontrar e entrar para eventos que outros pilotos estão participando. Olha, mano. Dá pra participar dos eventos de corrida. Da hora. Show de bola. Bom, vamos aqui, ó. Uma viagem rápida pro festival. Porque, assim... Ali, mano, eu consigo tá trocando... Pegando um carro de alta velocidade. E vamos pra essa rodovia aí. Porque eu pirei nesse jogo aqui, moleque. Isso é louco. A jogabilidade no volante, mano. Perto do Forza 3, né, velho? Do Forza Horizon 3. É... Assim, mano. Tá um pouco a desejar, mano. No Forza Horizon 3, velho, era um pouquinho mais real. Porém, mano. O jogo tá otimizando, né, velho? O jogo é novo, né, mano? Acredito eu, né, mano? Vamos ver se a DLC de carro liberou já todos os carros aqui. Como gratuito não é, liberou nada, ó. Ô, louco, mano. Eu quero... Ah, velho. O que, mano? Será que esse aqui vai? Queria mostrar pra vocês esse cara aqui, ó. Não, não. Ah, vamos nesse Spider aqui, ó. Tá, esse aqui aí é caminhão borboleta, né, mano? Enfim, manos. Acho que espero que qualquer dúvida vocês me perguntam. Ah, tem que comprar ele ainda, ó. Demorou, vamos comprar, mano. Vou pegar uma cor aqui, ó. De laranjão, será? Acho que laranjão é o que mais combina com a realidade, né, mano? Dele, ó. Ah, mano, nem a placa, velho. A minha placa, velho, não tá aí, ó. A minha placa é alemão, mano. Tá como o Horizon. Velho, eu não sei. Eu não sei jogar, mano. É um jogo novo. Eu não sei, mano. De escolher esse carro eu desejo. Eu não sei jogar, mano. Eu não sei se eu entrei pelo... Se eu entrei certo, mano. Se eu não entrei. Eu tô apresentando o jogo. E tô falando pra vocês aí do sorteio, beleza? Então, ó. Ficou assim, mano. Caso você já tenha o Forza Horizon 4 ainda no seu PC, mano. É... Eu te dou uma lista de jogo. Caso você já tenha também, a gente vai gravar um vídeo junto, beleza? O que é isso aqui é pra customizar o carro, mano? Eu não quero. Eu quero só andar, mano. Então, caso vocês tenham o jogo, a gente vai gravar um vídeo junto aí no modo online, beleza? Olha aí sim, hein, mano. É... Isso aqui é... Isso aqui é no... No câmbio borboleta, mano. Ah, eu quero achar o retão, né, mano? Cadê? Pelo jeito, ele é meio xoxo, viu, mano? É aqui, ó. É essa reta aqui, ó. Então, eu vou colocar uma marca aqui. Vamos lá, né, mano? Vamos conhecer o carro no caminho, mano. Hum, mano. Vamos ver, agora a placa veio alemão, ó. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Mano, estranho. O que é estranho no jogo, ó? Eu não sei. Não sei se eu tô fazendo errado, mano. Mas o câmbio borboleta, mano, aqui, ó. Você precisa apertar a embreagem, mano. E o carro, mano. O carro de corrida com o câmbio borboleta, velho, não tem embreagem, mano. Tá vendo, ó? Se eu troco a marcha sem trocar assim, sem pisar na embreagem, ele me arranha, mano. Em 400 metros, curva à esquerda. Se eu troco de marcha assim, deixa eu ver se dá pra trocar. Dá pra trocar aqui também, ó. Ah, moleque. Vai é vivo. Curva à esquerda. Mano, se eu não piso na embreagem, ele arranha a marcha, mano. Quantas... Ah, ele tem sete marchas, mano. Tem que ser a borboleta mesmo, ó. Você chegou ao destino. Bora lá, mano. Essa pista aqui é muito louca, velho. Só que, mano, ontem eu entrei na contramão, velho. Hoje eu vou entrar certo aqui, ó. É aqui, ó. Deixa eu ligar no túnel, mano. Ó o barulho. Você é louco? Mas não tem trânsito, mano. Bom, vamos trocar de câmera. Tá chovendo, mano. Esse carro é tração traseira, ó. Um pouquinho cá da câmera, né, mano? Nossa, mano. Cai no limbo. Mano, eu esqueço da embreagem, velho. Câmbio borboleta, mano. Se é aqui, não, ó. Aqui eu não esqueço, não. Vou desbloquear aqui, ó. Que eu não andei aqui ainda. Aê, parou de chover, mano. Agora para de dançar esse carro na pista, mano. Ó, mais firme. É simulador, né, mano? Então. Massa, tinha um carro transparente ali, mano. Desculpa aí, busão. Dá para olhar para o lado. Vou pôr três telas aqui. Desculpa aí, rapaziada, ó. Nossa, estou causando, mano. Vamos desbloquear aqui, ó. Nossa, nossa, nossa. As telasinhas da hora aqui, hein, mano. Pelo mapinha ali embaixo, você vê, ó. Que, mano, tem que... Ai, tudo na contramão, mano. Puta, vai demorar para acostumar, viu, mano. O silêncio de contramão, velho. Olha, já que toda hora eu ia para a contravola, mano. O silêncio de contramão, velho. E, mano, a qualidade que está, velho, não está tudo no ultra, mano. Porque para gravar, quando você começa a gravar, ele começa a dar uns lagzinhos aqui no Edge, pelo menos, né, mano. Agora, quando você está gravando, quando você não está gravando, dá para deixar tudo no ultra. Ah, moleque. Olha aí, ó, o golfão, mano. 9,5. Olha, mano. 10,97, mano. Esse é europeu. Ah, não dá para... Olha o mouse de buga também, ó. Você mexe no mouse e o volante de buga, mano. O mal loucão esses bagulho, velho. Ah, embreagem com o câmbio borboleta, mano. Olha o casamento estranho que os caras fizeram aqui, mano. Ah, se bem que é só trocar lá, né, mano. Colocar manual sem embreagem, né, mano. Olha aí, ó. Toda hora eu esqueço, mano. Outra câmera que eu sou uma nuvem, hein. Mano, câmera de fora, velho. Para mim, mano. É louco. Me dá um controle, me põe na câmera de fora, velho. Nossa, o jogo fica quadrado, mano. Olha. Tá aí, mano. Ah, eu tô na contra mão. Olha, mano. Ah, mano. Eu esqueço que é contra mão, velho. Ah, o jogo é muito louco, mano. Na moral. A câmera de dentro é jogo muito louco. A câmera de fora, velho. É louco. Bom, mano, parei aqui na praia. Vou entrar no modo drone, cadê? Aí, ó. Parei aqui na praia. Você recebeu? A Kira disse que estava mandando. Chegou? Sim, um drone. O modo perfeito de explorar e mapear o festival. E depois de você usar, será que... Posso brincar com ele? Mano, eu entro no modo drone, mas ele sai, ó. Ah, não. Agora foi. Então, mano. É isso. É... O sorteio vai ser assim. Eu já vou lá para o Salve Esmarotos do último vídeo que eu acabei de postar, né, mano? Vamos ver esse barco aqui, ó. Só. Só dá para vir até aqui, ó. Aí, ó. Ele sai, mano. Pô, que pena. Bom, vamos para quem salve esmarotos, mano. Então, ficou aí decidido, ficou falado. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí nos comentários. Porque eu respondo para todo mundo, mano. Beleza? É... Bom, o que é isso aqui? Roda, roda. Ó. Já ganhei umas três sorteios. Só de estar apresentando aqui, mano. Se vocês forem querer gameplay desse jogo, vocês me falam também, mano. Ah, mano. Olha quem a gente ganha, mano. Na moral, velho. Ó, parece que é de propósito, né? Você acha que eu não vou andar nele agora, mano? Ah. Vocês vão me desculpar, mano. Mas antes de qualquer coisa, mano. Vocês vão mandar de Charger RT, mano. Para me comparar com o do My Summer Car, mano. Parabéns. Você se classificou para a temporada de inverno do Horizon. As condições e a competição serão pesadas. Protetores de assento de lã e garrafas d'água quente são opcionais. Olha, mano. Tá desbloqueando tudo, velho. Tá de noite, né, mano? Transição para a próxima temporada. Olha, o gráfico desse jogo é muito louco, velho. Olá, Turbinado. Seja bem-vindo à temporada de inverno. Tô organizando nossa exibição de inverno. Se você conhecer um piloto com um pouco de experiência, bastante influência e um trem para pegar, me avise, tá bom? Aí, ó. Vou conhecer um sim, mano. Vou conhecer o ganhador aí do sorteio. Vai ser o piloto, porque eu não sou, mano. Bom, eu quero ir para o festival. Eu quero... Vamos pegar, mano, aquele Charger RT que a gente acabou de ganhar, velho. Para comparar com os carros do My Summer Car, velho. Oficina, meus carros. Cadê o do ajão? Aqui, ó. Ah, mano. Isso é louco. Vixe, não tem nada a ver, mano. Será que dá para trocar essa grade da frente aí? Vamos ver o motorzão aqui, ó. Ah, esse sim, né, mano? O do My Summer Car. Ó, o carburador é parecido, né, rapaziada? Pode ver, ó, mano. Será que dá para pôr um Super Charger nele também, mano? Deixa eu ver o negócio. Ó. Ah, dá para mudar a grade frontal. Você é louco. Ah, eu quero pôr um Super Charger. Como é que eu faço? É, mano. Quero ver, esse é o nosso favorito. Beleza. Visualizar o carro. Bom, vamos sair aqui, mano. Depois eu vou aprender a mexer direito nesse jogo aí. Aí sim, hein, mano? Ah, moleque, isso é louco, mano. Aí deve ter quatro marchas só, certo? É isso mesmo, quatro marchas. Ó, mano, ele é bem real mesmo. Olha o painelzão igualzinho, mano. Só a frente dele que tá, mano, tá estranhando essa frente quadrada feia, o ano original aí. E o jogo, mano, virou inverno, tio. Olha aí, ó. Mano, eu não vi o ano que é esse dojão não, mas ele tá, velho. Como todo bom, né, Musco? Curva é séria, só do Drift pra fazer curva. Olha o Fox, mano. Se liga. Fox 2007, velho. O Fox, uma Mercedes dona. Dá pra ver até o nome, velho. Se liga. Nossa, olhei muito de perto. Pô, mano, é um rapaz de carro conhecido, brother, ó. Ele faz ele dando foto. Ah, mano, da hora. Esse jogo é muito louco. Ó, só não entendi por que os caras ficam transparentes, mano. Se vocês souberem aí, fala pra mim nos comentários, mano. Ó, o mano voltou também, hein. Vai ver. Olha lá. Ih, mano. Ele quis bater, velho. Bó troll, mano. Olha lá, tá dando ré. E aí, troll? Vai bater de novo, mano? É isso que eu, mano. Esse bagulho de ficar batendo é foda, né, mano? Ele vai ficar namorando o carro. É também, né, mano? Deixa eu ver aqui a câmera de fora, ó. Ah, não tô já, né, cuzão? É louco. É louco. E aí, troll? Vem? Como tinha uma rastinha. Ô, mano. Tem umas estradinhas de terra aqui, ó. Que ela vai desbloqueando também, lá. Olha no mapa ali embaixo, ó. E o troll tá vindo lá atrás, mano, ó. Ah, a gente saiu do festival de novo, mano. Mano, o carro escorrega muito no inverno, velho. Vai, apontou tração, hein, mano? Mano, esse troll tá louco pra bater em mim, velho. Fazer ele ficar transparente, mano. Troll, né, mano? E esse outro troll aqui, ó. Ai, vou bater quase, bate no cara, mano. Ó, louco seu carro, hein, mano? Vai se expor aí que não tá virando, hein, tio? Tá gravatinha borboleta aí, mano. Bom, vou pra quem sabe os marotos. E, mano, qualquer dúvida vocês me perguntam. Beleza, beleza? Bom, rapaziada, é isso, né, mano? Espero que vocês, mano... Espero que vocês tenham gostado aí do... Do vídeo, mano. Vou responder já aqui, ó. Pergunta da galera, né, mano? Nossa, nove e mais, velho. Deve ter que ter pergunta pra caramba. Vai ter salve até umas horas. Olha, tem uns vídeos, ó. Olha que louco isso aqui, mano. Tem uns vídeos que... Esse aqui, por exemplo, a gente postou há duas horas, né, mano? Tem 411 visualizações, mano. Tem vídeo, velho. Que dá, mano. Cê liga, ó. Aqui, ó. 74, mano. Do Tourist Bans. Mas eu gostei, mano. Eu vou continuar trazendo, velho. Caguei pra visualização também, mano. Tá ligado? Quem viu gostou, mano. Pra mim é o que importa. Se tiver três pessoas que viram, pra mim é o que importa, mano. Vamos aqui pro salve os marotos. Perguntas e respostas, mano. Vai ter pergunta pra galera. Mano, salve só, velho. Pro GQ Games, mano. Você é bem... Mano, muito bem-vindo, GQ Games. Eu não te conheço muito bem ainda, né, moleque? É nóis, mano. Tamo junto. GQ, ficou da hora seu charger, mano. Só falta agora, mano. O upzinho do motor, né, mano? Faz aí. Da hora. Ficou da hora o vídeo. Isso é louco, mano. E, ó. A capa ficou, mano, sensacional, mano. Ô, mano. Eu vejo os vídeos do GQ, velho. Eu falo, mano. Eu imagino como é que vocês se sentem assistindo os meus. Porque, mano. Eu vejo os do GQ, eu falo, mano. O mano que é muito louco, né, mano. Eu gosto dos caras pra caralho. Os caras, mano. É demais. Ele é, mano. Ele é foda, velho. Isso aí é louco. Bom. Mano, é só loucura, mano. Ele não consegue fazer uma série normal, velho. Pode ver, ó. Ele não faz uma série normal, uma série pá, tá ligado? Ele só é, mano. Ele é louco, velho. Ele é muito louco, mano. Ô, GQ, você tem problema, mano. É nóis. Lorde Pro Gamer, né, mano? Que link é esse, mano? Vai nesse vídeo do GQ e nessa parte, mano. Do vídeo dele. Depois eu vou, mano. Com certeza, Lorde. Pode ir pá. Cleiton Silva, mano. Ó, vou mandar um desafio pra você, mano. Você vai montar o sofá no trilho do trem. Que naquele... Pera aí, mano. Vou mandar um desafio pra você. Você vai montar, deve ser o sofá no trilho do trem. Canele vim tudo do milho. Você é louco. Mano, eu não entendi, Cleitão. Mano, explica aí, velho. Porque eu não entendi direito, mano. Mas, mano, eu não entendi de montar o sofá no trilho do... Ah, mano. Deve ser quando o trem estiver vindo, eu dormir no sofá, né, mano? Vou morrer, né, tio? Mas vamos lá. Vamos fazer, né, mano? Ô, Gui Motovlog, tá ficando famoso, hein? Tô nada, moleque. Cê é louco. Nunca. Mano, aqui, velho, é só uma pausa da hora. Só uma pausa da firmeza, mano. E ficando famoso. Tô ficando famoso na Rússia, né? É nóis, moleque. Tamo junto. É, mano, se puder deixar o link do Skyline R34, por favor. Que Skyline, mano? Cê tá chapando, velho. É o Nissan Silvia, mano. Cê tá... Eu acho que cê, 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 cê... Mano, cê... Ô, Lorde. Tem que parar de tomar esse bogue que cê tá tomando aí, mano. Vortex, né, mano? Eu sou mais o turbo do que o Supercharger. Porque o turbo segura a pressão até parar de acelerar. Já o Supercharger, não. Isso é verdade. Mas é claro que clássicos, né, mano? Tem que ser Supercharger, com certeza. Quando eu voltar, né, mano? Tipo, vai vir um golzinho quadrado aí, mano. Vamos ver. Tamo aí, tamo vindo, mano. Cê tá ligado? Esse pau vai vir um golzinho quadrado aí, mano. Aí a gente vai voltar com o Turbão. Mas vai voltar com o Turbão e Weber, mano. Não vai ser carburador, não, beleza? Tamo junto, mano. É, Lorde, mod top, né? O Wesley Gamer, né? Vim pelo GQ. Seja bem-vindo, Wesley. Tamo junto, mano. É, Vortex Games. Salve, Dali. Salve, salve. Ronaldinho DH. Aí sim ficou top. Ô, Ronaldinho. Cê sumiu, mano. Cadê você, mano? Duas noites sem você, mano. Tô com saudade, velho. Veloso. Ó, os caras vai trolar, velho. Duas noites que a gente passa longe um do outro, mano. Eu e o Ronaldinho na madrugada é daquele jeito. A gente quebra tudo, né, mano? É, Felipe Júnior. Alemão, manda o link do MSC, mano. Pelo e-mail. Por favor, manda salve, mano. Aquele salve pra você, mano. Link do MSC, mano. Do My Summer Card. Velho, todo mundo me pede. Eu jogo pelo Steam, mano. Mas tá aí. Demorou, vou mandar, mano. E Matheus Sanches, mano. Alemão, que headset você usa? E o microfone dele é bom. Mano, é um badarosca, velho. Chama a sinca, mano. Chama a sinca. Veio no primeiro kit de PC Gamer. Aí é um kit que eu tenho guardado. De mouse gamer. Tanto que eu troquei, né, mano? Comprei um Scorpion. Comprei um Scorpion, mano. Porque eu não gostei muito. Eita, mano. Voltei tudo. Vamos voltar lá. Eu comprei esse Scorpion aqui, mano. Porque eu não gostei muito do... Do da Logitech, tá ligado? Da Logitech, velho. Achei ele meio estranhão, mano. Então eu comprei esse daqui. Mas, mano... É... É chinca, velho. Baratinho, mano. Esse kit aqui, mano. Veio do primeiro kit. Nem respondi as perguntas ainda, galera. Porque faz pouco tempo que eu mandei o vídeo. Beleza? É... Bom, Matheus. Então é isso, moleque. É um chinca, mano. É baratinho, velho. Mano, é merreca. E é bom pra caramba. E o som dele é bom pra caramba, mano. Moisés Gamer. Agora ficou chave. Faz de 0 a 100 nele. E depois com o Dustman de 0 a 100. Demorou, mano. Eu só preciso, velho. Porque eu não sei editar vídeo, mano. Eu só preciso aqui pegar a manha. Vou perguntar pros caras como é que faz. Pra colocar um... Um cronômetro, né, mano. Senão eu vou fazer o vídeo igual, mano. Os caras lá. 1, 2, 3... Igual o RPM Motos, velho. O RPM sumiu, mano. Cê é louco. Eu acho que ele tava preso com esse cara aqui, ó. Bom. Bom dia. Boa tarde. Boa noite, Alemão. Tamo junto. Então a gente tá ficando... Ô, mano. RT. Quando cê for preso, cê me fala onde cê tá, mano. Porque eu mando pelo menos umas caixinhas de cigarro, velho. Alguma coisa pra você, mano. Beleza? É nóis, moleque. Tamo junto. Antônio Castro. Salve. Como eu tenho um contato direto com você aqui, mano. Ó. Os meus links direto, mano. Facebook, e-mail. Tudo. Tá tudo na descrição do vídeo, moleque. É só mandar lá. Eu respondo. Eu demoro um pouco, mano. Mas que nem hoje. Hoje, ó. São 6h30 da tarde. Eu não tô fazendo merda nenhuma. Tô em casa de bobeira, né, mano. Tô coçando o saco. Eu resolvi fazer um videozão aí. E, mano. Como eu ganhei um jogo, né, mano. É aquilo. Eu, em vez de escolher um jogo pra mim. Eu vou dar pra vocês aí de presente. E ainda vou dar uma Summer Card, tá, mano. Mas não vem me cobrar, não, velho. Que se vier me cobrar, não vou dar nada, tio. Eu não sou youtuber, mano. Demorou? É nóis. Jogador Gamer, mano. Esse Doge é um dos melhores mods de Satsuma. Com certeza é um dos melhores mods, mano. Que a gente já teve aí pra jogabilidade. Demorou, mano. Mas é um dos melhores, mano. É top. O Farm Gameplay, ó. O Doge top. Tá andando bastante. Salve. Tá andando muito. Vai andar muito mais, mano. No próximo vídeo, vamos tentar bater 13 então com ele. Demorou, Farm? É nóis, mano. Moisés. E uma corrida de 0 a 100. Demorou. O Arthur Sampeci aqui, alemão. Você tem o mod da posição do Tacômetro? Não tenho, mano. Mas parece que você põe onde você quiser agora, mano. O jogo atualizou. GM Plays, mano. Fala aí, mano. Muito top vindo pelo GQ da hora. Seja bem-vindo, moleque. E, ó. Já entra aí no concurso, mano. Já, mano. Já vai soltando uns likezinhos nos vídeos aí. E comentando qualquer coisa nos vídeos passados. Rapaziada, eu não recebo notificação aqui, ó, mano. Dos vídeos passados, velho. Beleza? Então, mano, eu não tenho, velho. Como tá sabendo, eu só respondo os vídeos anteriores, mano. Quando eu entro mesmo nos vídeos aí, de vez em quando rola um tempinho, eu entro e mando. Beleza, mano? Por isso que eu não respondo, às vezes, alguns comentários ou outros nos vídeos que foram postados antes desse aqui. Beleza? Vamos lá, mano. Veto Gamer, mano. Você tá bem, mano. E o teu top da hora, vetão. Tamo junto. O Carlos Gamer, agora sim, é o caldo Toretto, mano. Ele é mais bonito sem capô. Também achei, moleque. Com capô eu não gostei, não. O capô ficou meio bugado, mano. Também não gostei, não. Vou continuar com ele. Vamos manter a série com ele sem capô. Demorou? É nóis, moleque. O Noob Gamer aqui, ó. Libera o link pra download, Doninho. Vou ter que liberar, né, mano? O Doninho falou, Noob. Mano, o Doninho é foda, Deus. O Doninho passa uma coisa, mano. Ó, se ficar bugado aí pra vocês, mano. Vocês não vêm brigar comigo, mano. Beleza? Mas no próximo vídeo de My Summer Car, eu vou liberar o download aí do Dojão pra vocês. Demorou, mano? Pro P.O. Blacklight. Vim pelo P.O. Blacklight. Ah, mano. Ó, rapaziada, o P.O., mano, o P.O. só faz vídeo da hora de My Summer Car e ele segue a linha das séries, mano. Então, a rapaziada que tá aqui no canal, velho, vai no vídeo do P.O., mano. Vai no canal do P.O., ó. O canal dele é da hora. Eu acompanho todos os vídeos, mano. Ó, mano, tem muito, mano, tem muito vídeo de My Summer Car, velho. Eu acompanho muito os vídeos dele, mano. E ele segue uma série da hora. Uma série, mano, top, tá ligado? Por exemplo, esse vídeo aqui, ó. Cinco mods que não funcionam no My Summer Car. Esse vídeo aqui, velho, eu nem fazia ideia, mano. E é muito louco. Eu, mano, quando é real, eu divulgo, eu falo mesmo, beleza? Vamos que vamos. Mano, tem salve, tio. Riquel e Games. Mano, tem como você me colocar nos canais parceiros? Riquel, é assim, mano. Se eu vou por todo mundo, mano, que me pede divulgação e pá, velho, fica complicado porque não tem espaço, mano. A gente tem uma linha ali de 500 letras, né, pra tá colocando nas divulgações. Mas, mano, quer entrar pra parceria, velho? Eu não sei se você faz mod, eu não sei se você faz alguma coisa assim, mano. É aquilo. Eu só divulgo o canal, canal bom e canal com conteúdo legal, mano. Senão eu não divulgo, velho. É aquilo, né, mano? Se eu fosse divulgar todo mundo que pede, ia ser complicado. Mas, mano, depois eu vou dar uma olhada no seu canal e a gente conversa por lá, beleza? Mas tá aí, rapaziada, ó. Entra no canal do Riquelme e vê aí, se o conteúdo for bom, vocês já me falam também. E a gente entra numa parceria com ele. Noob Gamer, faz um tutorial de como instalar o Dust, mano. O tutorial é como você fazer a conta no Nexus ou como instalar o Dust, mano. Porque instalar o Dust, mano, é a mesma coisa, mano. Ô, Noob, é a mesma coisa, velho, de como instalar os outros mods, mano. É na pasta mod, tem que ter o MSC Loader. Porém, mano, se vocês quiserem um tutorial de como faz uma conta no Nexus, é diferente. Aí eu vou falar com o Plotout se eu posso estar disponibilizando esse tutorial aí, tá bom? Porque o Nexus, né, mano, não é igual o do Chrome aí que eu posso estar apresentando aí o blog dele. O Nexus é uma parada mais sinistra e aí eu tenho que saber se eu posso estar divulgando o Nexus aqui. Mas beleza, Noob? Qualquer dúvida, mano, se você não tiver conseguindo colocar o Dust, meu mano, me chama no YouTube que eu te passo o link, mas não conta pra ninguém, tá bom? Ei, NGames, top, gostei, mano. Te passo o link em Mediafire. Top, gostei, mano. Vocês são fodas. Dá a hora, tamo junto. Mano, tem salve, hein, velho? Loop Driver, mano. Mano, o motor do Jorge deveria ser mais monstro. Calma, vai vir, mano, vai ficar. É o... Tô começando a mexer nele ali, velho. O bagulho vai ficar daquele jeito. Vocês vão ver que o bagulho vai ficar louco. Guilherme Gomes vindo pelo Dolinho, mano. Tamo junto. Ó, eu troquei até de camiseta. Pode ver que no começo do vídeo eu tava com uma camiseta, agora eu tô com outra porque, mano, tá muito calor. O ar-condicionado aqui, mano, todo jeito, esse ar aqui é ar quente, velho. É louco. É... Guilherme Gomes, já falei em Form Gameplay. Agradeço os moleques, tá agradecido, mano. Luan Oliveira, vim pelo Dolinho. Seja bem-vindo, Luan. Tamo junto, mano. Romulo Pirespires, salve quilometrado. Salve de Romulão. Seja bem-vindo também, moleque. Interage com nós. Moisés Gamer, mano. Aquele salve pra você. E o Teimon, mano. Gol louco, tio. Mano, esse lance de salve, velho. Vai ser assim, mano. Quando tiver só salve, eu não vou falar mais, mano. Porque o bagulho tá ficando louco. Tô brincando. Mano, eu adoro. Eu adoro os comentários de vocês. Eu adoro essa interação aí que a gente tem. É, mano. É o bagulho que me faz muito feliz. E, velho. O que eu posso ajudar, eu ajudo. Pode ver aí. Eu tô sempre disponibilizando uns bagulhos legais pra rapaziada. Né, mano. É aquilo. Eu só não me... Mano, eu não consigo... A câmera ficou zoada no último vídeo. Eu só não, mano. Me dou bem com haters, mano. Haterzinhos, né. É, menininhos mimados. Isso daí não rola, velho. Eu não faço questão nenhuma de ter inscrito assim aqui no canal, mano. Tanto que eu vou banindo. Vou banindo, ó. Mano, é trollzinho eu vou banindo, né, mano. E é daquele jeito, né, mano. Cada um acessa o canal que quer no YouTube. O YouTube é a melhor ferramenta que foi inventada, velho, dos últimos anos aí. Porque você assiste o que você quiser, a hora que você quiser. Beleza, beleza. Eu vou ficando por aqui. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.